Entusiasmo não falta quando a tarde é passada no mar. Com poucas ondas e muito calor, Beatriz, de 12 anos, sobeu uma prancha de surf pela primeira vez. Eu não tive medo, mas gostei muito. Gostaste muito? Porquê? Sim, porque eu não tentei-me pôr em pé, só estive a fazer aqueles passos que o professor mandou e o professor tinha dito que eu não ia ao fundo, que o fato ajudava-nos a flutuar. Cristiano, de 11 anos, apesar de já estar à vontade com a prancha, admite que há sempre um momento de receio. A minha parte favorita é pôr-me em pé e também cair, também faz parte. Só que ali o professor levou mais para ali para o fundo e eu tive um bocado de medo. A Beatriz e o Cristiano pertencem a um grupo de mais de 50 crianças. O projeto Surf para Todos foi criado pelo Onda Pura Surf Center e contou com o apoio do Mar Shopping e das Câmaras Municipais do Porto e de Matozinhos. Esta iniciativa de Surf para Todos está integrada numa agenda de eventos que é a Wave Series, que acontece ao longo do ano todo. É uma agenda que traz ao Porto e a Matozinhos várias modalidades de surfing e que também agrega eventos de caráter social. E, portanto, a ideia é dar e proporcionar a jovens e crianças carenciadas ou crianças em risco a hipótese de experimentar esta modalidade. O projeto recebeu jovens de instituições de solidariedade social na Praia de Matozinhos. O objetivo é facilitar a reintegração destas crianças na sociedade através do convívio e do exercício físico. Permite a este grupo de crianças que vem de um meio socioeconómico um pouco mais desfavorecido e que, de outra forma, não teriam qualquer hipótese de experimentar. E, portanto, o facto de sermos convidados e eles poderem estar aqui, no fundo, abre aqui oportunidades e cria a possibilidade de experiências reparadoras que possam existir. Através desta experiência, pretende-se aumentar as competências emocionais e o bem-estar dos participantes. O convívio dentro e fora d'água abre os horizontes das crianças. O facto de ter uma atividade direcionada faz com que eles percebam que a praia é um mundo de oportunidades, não só pela prática do desporto, mas também pelos se conhecerem eles próprios e se desafiarem. Foram três horas de surf acompanhadas pelos monitores da escola. O evento terminou com a entrega de prémios de participação e um desejo coletivo de repetir a experiência.